O lago de um dos pontos turísticos de Curitiba vai virar palco. É música boa, um lugar contagiante. Vamos pra lá então com o Lucian Piquete, que tá lá ao vivo pra conversar com a gente. Boa noite, Lucian. Boa noite, Thaís, pra quem acompanha o SPT Paraná. Olha só onde é que eu tô, Thaís. Num belo de um palco flutuante aqui na Ópera de Arame, um dos parques mais bonitos da cidade. Esse aqui é o projeto Vale da Música. Aqui ao fundo, o Quarteto de Sax do Vale, um grupo que foi criado especialmente pra se apresentar nesse projeto. Vão se apresentar uma vez por semana. Mas as apresentações, Thaís, elas vão ocorrer durante o ano inteiro aqui. Quem tem mais informações pra gente é o Hélio Pimentel, ele que é aqui do Parque das Pedreiras. Hélio, fala um pouquinho pra mim sobre esse projeto que tem previsão pra durar um ano, é isso mesmo? Boa noite pra você. Boa noite. O objetivo do projeto é trazer vida, atividade cultural para o dia do Parque das Pedreiras. As pessoas conhecem o parque através da Ópera de Arame e da Pedreira Paulo Leminski. E sempre os eventos acontecem aqui no período noturno. O objetivo desse projeto é que a vida cultural seja ativada à luz do sol. Que isso aconteça durante o dia. Que legal. Durante o dia, Thaís, por quê? Porque os horários vão ser assim, de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 horas da tarde, vai haver apresentações de música instrumental nesse palco flutuante que ele fica a uma distância de 6 metros, lago adentro, aqui no Parque da Ópera de Arame. Um belo projeto que começou hoje e aí tem duração de um ano. E com esse fundo musical aqui, a gente chama as outras atrações culturais deste fim de semana aqui na capital. Daqui a pouquinho, a cantora Paula Toller sobe ao palco do Teatro Guaíra com a turnê Como Eu Quero. O show começa às 9h15 da noite e os ingressos estão à venda a partir de R$ 50,00 no site disqueingressos.com.br. E para dar as boas-vindas à nova estação, neste fim de semana, acontece o 28º Haru Matsuri, o Festival da Primavera. O evento contará com diversas atrações da cultura japonesa. É neste sábado e domingo, na Expo Renault Barigui. Os ingressos podem ser comprados a partir de R$ 7,00. Galera do SBT Paraná, dia 27 de setembro, uma grande oportunidade de vocês assistirem um grande espetáculo daqui até a eternidade. Uma grande homenagem ao poeta Cazuza. Sejam bem-vindos, não perdem essa oportunidade. Vai ser muito emocionante. Coisa linda! Fiquei com vontade de ouvir, viu, gente? E olha, todas as informações sobre o que fazer no fim de semana também estão no nosso portal de notícias, o portal da Rede Massa e o massanews.com.